Hello everybody, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu estou aqui para fazer um vídeo sobre um assunto que eu gosto muito e eu creio que vocês também, que eu quero trazer mais aqui para o canal, que é sobre moda. Eu quero trazer mais vídeos de como usar com peças tendências e tal. E hoje eu estou aqui para falar sobre a terceira peça. Quem me conhece há algum tempo do blog ou do Instagram sabe que eu sou uma pessoa muito fã da terceira peça. Eu gosto sempre de incrementar o look, seja ele básico ou não, como a terceira peça. A terceira peça que eu estou falando, para quem não sabe, seria um tipo blazer, kimono, jaqueta jeans, colete jeans, essas peças. Eu vou trazer alguns looks aqui para vocês, para vocês se inspirarem. Não precisa necessariamente usar o look igual, se os usam o que vocês têm em casa, eu só vou trazer mesmo para espetar a criatividade em vocês, para inspirar vocês mesmas. A terceira peça é super bacana porque ela dá um up no look. Se o seu look for um look mais básico, você coloca um blazer, digamos assim, e um salto ou até um tênis mesmo. E ele modifica completamente o look. Como é uma coisa que eu amo tanto, eu resolvi trazer aqui para mostrar para vocês e dar essas inspirações. Então, vamos lá. Eu vou falando de cada peça aqui e depois vou, conforme eu for falando das peças, vai aparecendo os looks aí que eu fiz para vocês, combinado? Mas antes disso, não esquece de me seguir nas redes sociais para quem ainda não me segue. Vou deixar o user aqui. Se você já gostou do tema do vídeo, já deixa um joinha aí e se inscreve no canal para quem ainda não é inscrito. E ativa o sininho também para receber as notificações. Também tem que curtir o vídeo porque só ativar o sininho não está adiantando mais, o YouTube não está notificando. Então, além de ativar o sininho, tem que curtir o vídeo para o YouTube entender que você gosta do meu conteúdo, para ele te notificar quando você tiver vídeos novos. Combinado? Então, bora lá para o vídeo. Eu vou começar por uma peça que eu venho usando há muito, muito, muito tempo, que eu gosto bastante. Eu até ia colocar uma dessas peças para dar, mas eu olhei ali, tipo, eu meio que fui mexer ali na sacola de roupa para doação e acabei pegando a peça de volta porque eu vi que é uma coisa que eu vou usar bastante, então eu resolvi pegar de volta. Então eu vou começar mostrando para vocês duas peças e eu vou falar um pouquinho de cada uma delas. Uma delas é esse kimono culto aqui. Ele é com aquela estraba floral, com fundo escuro, que no caso é o floral dark, o dark floral. Ele é assim, ó, ele é de manguinha. Ele é aberto, né? Percei o kimono. Eu até tinha colocado ele para doação, mas aí eu peguei de volta porque eu vi que eu ia aproveitar bastante. Ele é aquela peça mais esportiva que você consegue usar. Você consegue usar ele com salto também, mas também é uma peça mais despojada. Você consegue usar ele com tênis, com uma rasteirinha. Pode usar até na praia, com biquíni, que fica bacana. E essa aqui é uma das peças que eu gosto bastante de usar desde que o kimono chegou aí como tendência. Ganhou meu coração e eu amo, amo, amo usar kimono. Outra opção também. Esse sim, ele é uma opção mais chique. Não tão chique assim, mas é uma opção mais chiquezinha. Ele é um kimono mais longo, mas há muito tempo que eu tava querendo um desse. Esse aqui é diferente daquele outro. Ele tem manguinha. É manga três partes, se eu não me engano. Mas ele fica assim, ó. Ele fica no meio dos braços assim. E ele é aquela opção mais longa. Ele fica no joelho, se eu não me engano. Mas depois no look vocês vão ver. Ele tem dois rostos aqui, todos na lateral. E ele é bem com tênis. E ele é mais chique, assim. Ele é mais chiquezinho, assim. Você consegue usar tanto com tênis também, como com salto. Mas ele é uma opção que, como aquele outro, não dá pra usar praia, né? Aquele outro lá, ele é mais espajadão e tal. E esse aqui, nem tanto. Mais duas peças que eu gosto bastante de usar são os coletes. Quando eu vejo que eu tô com um look, assim, que não, tipo, não tá legal. Eu posso botar acessórios aqui, mas também não tá legal. Eu sempre olho no meu guarda-roupa ali na parte dos casacos e coletes. Pra ver se tem alguma coisa ali que combine com o look. Porque, né? Temos que usar looks estilosos. E, tipo, se o look tá muito chubreguinho assim. Aí a gente vai lá, coloca a terceira parte pra tudo certo. Primeira vez que eu vou mostrar aqui é esse colete jeans. Beleza, eu sou uma masculina. Da René, né? Eu não falei dos outros, né? Os dois são os dois que eu não sou do Furel. 21. Eu procurei, procurei, procurei por algum. Porque eu queria maxi colete. Eu não gosto daqueles coletes brutinhos, sabe? Eu até tenho um. E coloquei pra dar porque não é uma coisa que me agrade, que fique bem. Então eu queria muito, muito, muito maxi colete. Mas não encontrei. Daí eu achei esse aqui. Ele até tinha uns pets. Daí eu tirei os pets e ele ficou lisinho. E eu tô apaixonada nele. Estou usando muito. E ele é uma peça que combina tanto com o look mais arrumadinho. Tipo uma saia, uma bota, alguma coisa assim. Um tênis, uma rasteirinha também. Depende muito do look que você vai usar. Ele vai, vem com vários tipos de ocasiões. Próxima peça também é um colete. É um colete branco. Só que eu queria de alfaiateria. Tipo, só fissurada com as peças de alfaiateria. Acho que fica lindo. Também dá pra usar uma peça estilo esporte chique. Também dá pra usar com tênis. Né? Se você usei como você preferir. Passando na Zara, nossa querida Zara. Eu encontrei esse. Só que ele não tem nada. Nada, nada a ver com falateria. Ele é totalmente... Ele é maxi. Também colete. E ele é Destroyed. Eu amo maxi. E esse aqui, ele é todo, todo, todo rasgado. Ó, aqui tem um rasgo. Aí aqui atrás também tem rasgo. Aí aqui também tem um monte de rasgo. E às vezes me incomoda esse estreco aqui, mas... A gente aguenta, né? Fazer o quê? Daí ele é assim, bem compridão aqui. Não vai dar pra ver mais nada que vocês vão conseguir ver. E ele é da Zara, como eu falei. Todas as peças aqui que eu estou mostrando pra vocês, Dá pra usar, tipo... Tanto num look mais chiquetoso, não tão chique assim, né? Dependendo se for um blazer, daí não consegue usar um look mais chique mesmo. Mas esses outros aqui é mais um esporte chique assim, sabe? Que você consegue mesclar as peças. E daí, esse jeans aqui, esse branco aqui também. É a mesma coisa do jeans. Você consegue tanto usar com uma saia, uma bota, quanto usar com um short, uma calça, um tênis. Entendeu? E por último, mais ou menos importante, os meus dois amorinhos. Que são peças mais usáveis no inverno. Porém, a gente não deixa de usar no verão, não é mesmo? Nos dias mais fracinhos, né? Tem uma peça que eu sou muito apaixonada, que é muito tendência, que tá super em alta, que tá todo mundo usando. Eu comprei essa peça ano passado, já venho usando desde o ano passado já. Como se ano passado fosse muito longe, né? Mas também, esse blazer xadrez aqui lindo e maravilhoso da Zara. Esse sim é maxi, super maxi. Tipo, ele é o tamanho P. Serve tanto pra P como unime. E ele fica gigantesco. Vocês vão ver aí no look depois. E ele é lindo. Tipo, ele não é a coisa mais lezinha do mundo. Mas também não é aquela coisa quente que você vai morrer de calor se você usar no verão, tá? Dá pra aguentar. Tipo, ele é uma malha bem gostosinha, assim, ó. Não é aqueles tecidos, tipo, de lã, assim, que esquenta pra caramba, não. Ele é um tecido na leve, mas também não é muito quente. Então, vamos lá, né? Ele é lindo, é novo, da Zara. Ele também você consegue usar com salto, com tênis, com looks mais chiquezinhos. Você consegue fazer várias coisas. Eu achei que seria muito difícil de combinar, usar uma peça xadrez e que tem várias... várias corinhas. Tem branco, tem quente, tem preto e eu acho que só. Mas... Então, a peça é super fácil de combinar. Não é só com preto ou com branco que ele combina. Você consegue combinar com várias cores. É um ótimo investimento. Ele não foi uma peça barata, mas pelo que eu já usei, eu já paguei ele, entendeu? Então, ele não tá andando sozinho ainda. Mas quase, quase lá. Por último, a peça mais bonitinha, que eu tô querendo muito, muito, muito. Eu adorei que eu encontrei essa aqui pra usar agora no verão, porque eu realmente queria usar no verão. E ela é uma peça, essa sim, esse tecido, sim, ele é um tecido mais leve. E ela também é mais leve por ser 3 quartos. 3 quartos que eu falo, acho que é. Daí ele fica aqui no meio do bracinho aqui. E é um blazer branco maravilhoso da Zara também. Ele fica perfeito no corpo. Não adianta. Blazer é uma coisa difícil. Tipo, de corte, assim, sabe? Se você quer um blazer que fique bem supor, o blazer, consequentemente, vai ser um pouquinho mais caro. Se você comprar aqueles da Renner, tipo, de 159, digamos assim, não vai cair tão bem no seu corpo quanto se você comprar um da Zara de 250. É a vida, meu bem. É a vida. E eu experimentei um da Renner e não gostei. Tipo, ele ficou correndo em mim. E esse aqui da Zara ficou perfeito. Tipo, o caimento dele, assim, maravilhoso. E ele é bem levinho agora pra usar no verão. E eu estou crendo que eu vou ter que comprar um pra usar no inverno. Se vem com inverno aqui, não faz muito frio. E eu espero que eu não ia assim. daí eu conseguirei usar ele porque eu sou vacinada. E ele também é uma peça que você consegue usar. Esse sim, é uma peça que você consegue usar nos looks mais chiques, assim. Beijos, um salto, um vestido, uma coisa muito chique. Você consegue usar ele porque ele é uma peça de alfaiateria, né? Ele é uma peça mais chique. Mas também consegue usar com tênis. Essa é a questão. Você também consegue usar com maquininha. Eu já usei com maquininha. Um short, um cropped, ele e uma maquininha. Ficou lindo. Maravilhoso. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esquece de dar um joinha aí. Espero que vocês não gostaram. Se inscrever no canal pra quem ainda não é inscrito. ativar o sininho também pra ajudar na divulgação. Quer dizer, pra você receber as notificações. Deu um baralho aqui na minha cabeça. Mas é isso. Falei pra assistir aqui pra vocês? Se eu não falei, falei de novo. Se eu falei, falei de novo. Se eu não falei, falei. Entenderam? Então, eu sou cantaja. Se vocês querem ver mais vídeos como esse no canal, comentem embaixo. Comentem que tipo de vídeo vocês querem ver. Tô com muitas ideias pra fazer esse vídeo novo com vocês. Me incomodem que daí eu faço. Mas eu vou fazer igual vocês no modário. Tá bom, vale a pena rolar isso. Beijinho no coração e até a próxima. Tchau!